O que é o Cristiano Afonso? Vem passar lá no canal do Agressivo Santos, deixem lá o vosso mega like no vídeo que vai postar e subscrevam isto no canal. Muito obrigado. Eu sou tão podre que nem no meu vídeo eu digo isso também. Como? Sabe o que é que fazer? Se me levasse o nome só assim para Cris Afonso e não daquela maneira. Se não eu vou ter que perguntar como é que se diz? Mano, para encontrar o teu canal não é mesmo enorme. Não, não, é Cris Afonso 2004. Já mudaste? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Não tinhas me diga. Eu não sou de diga. Olha, vamos embora buscar. O anterior era Cris Afonso. Era Yt Cris Afonso. Não, era Yt Cris Gamer 1. Era 1, não era? Não, 1 só. Era 1. E Espaço Cris. Mas já não é. Mano, nós até tínhamos uma música de aniversário. Para o Rodrigo Carreira ir dormir. Onde é que fomos antes? Ah, fomos... Ah, fomos... Não, nem me lembro. Também não. Mas já bora, pleasant. Ah, fomos... Fomos aqui. Mano, foi no jogo entreiou. Ah, foi, foi, fomos aqui. Mano, foi no jogo entreiou. Mano, foi no jogo entreiou, mano. E nem me lembro. Eu preciso ir tomar meu malfano. Vai chorar. Ah, tu sabes esta gaja. Ah, tu sabes esta gaja. Ah, a ver se meu pic... Olha o meu paraquedas. Nem te vejo... Nem te vejo... Nem te vejo... Nem te vejo... Aqui. Ah, ok. Ah, já estou a ver. Combina um boé. Ah, aqui vê. Aqui, combina um boé. Pra caralças, mano. Mano, temos aqui 2 gajas. Ali 2 gajas. Ai, eu pio, ai, ai... Ai, eu pio, ai, eu pio, ai... Não vai para a parte da esquerda. Ah, ok. Vai para a parte da esquerda. Um, 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 um... Chama-se Marte Guiara. Não é um homem de muitas palavras. Mais vale não confiar em ele. Ele trai suíro, quando quer. Eu sinceramente, eu falo para os amigos, acho que lhe direi também a ele. Sinceramente. Eu tenho um mini para ti queres? Não. Eu estava a dizer, tenho um mini para ti. Quando eu o vi, pensei que tinhas tomado um celular, só tinhas por 25. Vou começar aqui a partir isto. Eu vou pedir para os meus antes já. Eu vou pedir uma câmera. Também devias pedir o objetivo. Não, já, já. Já está tudo encomendado, se me cá me entende. É, mas para mim já tenho aqui um. Não, ou seja, tipo, já está, já tenho... Já me estou a dizer que já tenho a roupa que eu queria. E as cenas. E tipo, eu vou comprar uns fones novos e tudo por isso. Tem que ir para o Natal, mas ele pronto. Oi, olá, Scar. O que é isso? Tipo, este caso ia buscar este baú, já. E ele, talvez, uma Scar. E ainda tiro. Olha, eu tenho... Eu tenho um... M4 verde para ti, se quiseres. E uns 150. Olha, um gajo na tua antiga casa. Um gajo na tua antiga casa. Olha, eu acho que vou ter que ir embora, porque tenho que cortar o que é ver o nosso. Agora? 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 Mano, eu não posso nem meditar. O meu pai acabou de chegar, mas eu vou tentar não ir. Como é que ele está, onde é que ele está? Ele está aí na casinha do carro. É um monkey, é um monkey, é um monkey, é um monkey, olha um monkey, olha um monkey, olha um monkey, um monkey. Mano, fiquei sem mãos no fundo. Ladrão. Aí ele sai. Ok. Não, mano, fiquei sem mal das a pressão. Pegam. Vou tomar um... Ah, ok. Vou tomar um vírus. Não, vou tomar um vírus. Mário! Pessoal, comentem aí nos comentários se vocês virem. Tipo outro termo a calhar. ... ... Occiv dropou zíteis, tves, tves, móvite. Não gaste três balas, eu que tive. Troca os ítens. Ah, ok, eu tomo a guerra, ok. Ah, ok, eu tomo. Ah, ok, eu tomo a guerra, ok, eu tomo a guerra, ok. Mano, é só minha, tipo, na foto, andai aqui. Na foto, esta arma está diferente. Me acha? Tens balas, por favor. Tenha-me cá. Acho que o baixo tem muito cura o que eu. Têm que ver. Têm que ver. Têm que ver. Têm que ver. E aí tem um bolo Tipo é que tem um bolo aqui Tipo é aí Tem um bolo Onde marquete é um bolo Olha ali Olha ali um bolo Onde é um bolo Eu tinha ali um bolo lá atrás Eu sei Porque eu tava Queria ir para o bolo Não, eu tava a guerra E tava só para dizer Ali tinha um bolo Ali tinha um bolo Ali tinha um bolo Tava só para andar Ah, eu sei É lá, não esquece Não, eu tô com o bolo lá Mas eu tô com 500 de pipa Eu tô com 17 Olha ali Ali na No rig Não, eu tô com 400 Com 400 Com 400 Com 400 Com 500 Público Eu tenho uma aqui, mano. Estou todo legal. Duvido muito que ganhamos isto. Não, será que não tenha nada aqui? Dá-me balas, dá-me quatro. Tu não estás a usar. Tem balas de rocket? Tens quantas? Dá-me uma. Para ficar com duas. Eu vou pegar RPG agora. Sim, nos zombies. Não, não. Não, porque tipo RPG é cavalo a lua. Anda rápido. Eu vou ter que causar uma dispara. Anda rápido. Eu vou ter que causar uma dispara. Eu vou ter que causar uma dispara. Olha, eu faço três... Três RPGs. Eu vou causar uma dispara. Mas se você só faz uma, não esquece. Nem a palma não consegue ver aquilo. Pensaste na mesma coisa aqui. Estátula Tiki, não é? Estátula Tiki, não é? Estátula Tiki. Estátula Tiki. Estátula Tiki. Estátula Tiki. Estátula Tiki. Estátula Tiki. Eu não vi nada acessível Mano, eu ouvi tiros aqui da direita Pegar não É, o problema agora da carretera é achar os gays, olha aí Pois É Por isso, mas vamos tentar Pois, homenagem para azar Ai, ah, vamos morar aquele gajo que estava ali para o túnel, não é? Mas ele virou e foi para os containers O que são os gays? Olha o que eu vi Vamos, vamos aos containers Não, não sei a ver quando ele vai ficar numa porra É, por isso é que eu prefiro fazer vídeo, velho Olha, eu e joga, velho Eu já, jogo Não, não joga muito, cabra não é bom, velho Tassi Olha, mentira que ele vai ganhar duas guidas Olha, tipo, se a gente ganhar, a situação é no sangue Foi uma para tu e uma para a minha Olha Entra a minha Não, é para a minha, tipo Não, tipo, entra a minha, tipo Se algum é Algum show de 50 no e-drop Não, não Olha, então eu dupliquei o activo Não, não Não, não Não, não eu já estava em casa, já pensava que ia sair eu acho que vou ter que pagar no top side não, não acho para mim tá aqui um cara dois até não mate, não mate, não mate, piquex, 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 eu empate, eu empate, eu empate espera aí, espera aí, tira sua magia de cá, tira sua magia de cá oh, eu já dei, eu já dei entrada mas olha, a gente perdeu, eu perdi o boda vida para nada não, não me lembro, 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 não me lembro não burro e o perdi o boda vida para nada, oh, crio eu acho que tenho uma fogueira, só tenho dois lantes pés mas olha, eu vou usar um porque tem aí outros é eu toma isto não, fico com um oh, mano, tem vários rockets tá eu gostava de matar o eu gostava de matar o gás, porque olha quantas coisas que eu tenho se ele matasse ficar com oito mas eu tive um putacinho de pena de ti pena de mim tava a focar todo o covenas a pensar que ia morrer, depois estou-se eu nem devido a partir para o gás, eu já estava mesmo atrás dele oh, ele tava a focar em mim, se fosse a minha live, estou-te a dizer o gás tava a focar só em mim mas eu ao mesmo tempo sei fai o gás e ia jogar de volta ah, não, activo ele está aí para baixo, mostro-o bem não, não, és muito bom, se me roubes oh amigo olha aqui mais um show de 50 então não foi, foi tu? não, foi ali os gás ah um negócio aqui na direita AH uai ai 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 mas Mano! O gajo fugiu de lá dentro do espado Ele está ali ao fundo Eu vou me curar Olha a gente contra ele Estou a ver ele, ele está ali no meio da floresta Espera aí Ah, acertei-me um tiro, não consegui acertar muito mais Precisava de uma arma mais rigorosa E essa Mano, ele está ali no meio da coisa Nós pedimos meio que Mano, é isso mesmo Ele está ali, olha, no meio da floresta onde eu estou a olhar Olha aí É isso mesmo, fico cá enquanto Eu me curo, eu estou aqui na área Está na boa filho Pito, está ali no meio da Estás ali no meio da floresta Está ali no chão, é um trono de tudo Está ali no chão, é um trono de tudo O, 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 não está lá Ah, está ali Está ali, está ali Está ali, está ali Olha até passou aqui na nossa esquerda Eu acho que está ali a falar de Calma O! Ele tem que ver Eating back Eu já ouvi que estava indo meio desado Está a tentar subir ao vivo, está a tentar subir ao vivo Ai o Tato só logo tive, Tato só Não o vejo, não o vejo Espera ai deixa-me só fazer uma coisa O Tato só por favor Calma Vou tentar Não, não faço hoje Vou 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 mamã Ai meu coração Estou a escadas, estou a escadas Uuuuuh 7, 6 7 7, 8, 9 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 13 kills Easy Olha o meu mal é tipo Eu estava aqui eu ia lhe matar E não construí Mas acho que o gajo matou-me Jogamos bem Já estava lá Já está lá chevendo Já estava lá chevendo Obrigado.